Eu, Tímio Carvalho, olha que coisa fantástica, cara, ó, fico imaginando um filme de terror aqui gravado num cemitério desse, olha como é grande, aqui é o cemitério do Araçá em São Paulo, aqui tem um fantasma, um abraço para o Tímio isso aqui é o cemitério do Araçá, gente, é um negócio impressionante vários filmes foram feitos, vários filmes, coisa né, eu só conheço um que foi gravado aqui e espero que sejam gravados mais, porque o lugar é incrível acho que 2014, Sinfonia da Necrópole, olha lá, que coisa pra quem gosta de arte tumular e quem gosta de visitar cemitério eu acho que aqui, de todos os cemitérios que eu estive, é o cemitério mais incrível de todos, assim, uma das coisas mais incríveis que eu já vi em termos de cemitério cemitério do Araçá, pra quem quiser vir conhecer, dizem que até pessoas vêm aqui fazer visita noturna existe um personagem histórico que está gravado, que está, ah, gravado que está enterrado aqui, que é o Assis Chateaubriand do diário de associado, tem uma relação muito grande com o cangaço e é, deu uma importância muito grande você caminha, 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 caminha e não chega claro que é impossível encontrar a sepultura do Assis Chateaubriand a gente já está, tem a capela do Araçá, aqui tem um muro e a arte tumulada aqui é uma coisa incrível tem ali uma coisa eu vou tentar procurar e pesquisar fazer nossa, que coisa mais linda valeu, gente esse é o nosso cangaço na literatura estou de férias e feliz por poder estar aqui compartilhando um pouco de cultura, um pouco de informação pra vocês em busca da sepultura de Assis Chateaubriand grande mestre e aí e aí Obrigado.